Música Sabotador é um jogo onde teremos uma equipe que deseja sair a partir da entrada da mina, chegar num tesouro que estará ao fim da mina e uma outra equipe que tentará impedir que isso aconteça. A preparação do jogo se dá da seguinte maneira. Nós temos as cartas dos anões mineradores e dos anões sabotadores. Deve-se separar esse número de cartas de acordo com o número de jogadores. Por exemplo, numa partida de 5 jogadores, nós escolhemos 4 anões mineradores, tiramos o resto do jogo, e 2 sabotadores, o resto também sai do jogo. Se embaralha e se distribui uma dessas cartas para cada jogador. Repare que são 6 cartas para 5 jogadores, uma delas fica de fora do jogo nessa rodada. Os jogadores recebem sua função e guardam para si em segredo sem mostrar aos demais qual é a sua função em jogo. Em seguida devemos pegar essas 3 cartas, que tem um fundo um pouco diferente, onde uma tem a pepita de ouro que é o objetivo do jogo, e essas outras que tem duas pedras. Se embaralham as cartas e as colocam dessa maneira. A distância entre as cartas deve ser de uma carta, ou seja, deve entrar uma carta aqui, e dessas cartas até a entrada da mina, são 7 cartas colocadas nesta posição. Ou seja, aqui mais ou menos vão entrar 7 cartas entre elas. Após isso, temos também a pilha de pepitas de ouro. Você deve fazer essa pilha, embaralhar essas cartas e deixar de lado momentaneamente. Além disso, fazemos uma pilha com o resto das cartas de caminho e cartas de ação, embaralhamos e distribuímos as cartas aos jogadores, de acordo com a quantidade de jogadores na partida. Numa partida de 5 jogadores, por exemplo, cada um recebe 6 cartas. Este é o setup do jogo, onde pode começar já a partida. Os jogadores têm 3 opções de ações no seu turno, onde poderão realizar apenas uma delas por vez, assim passando para o próximo jogador. A primeira ação é encaixar uma carta de caminho. Lembrando que o objetivo dos mineradores é conseguir chegar até a pepita de ouro e dos sabotadores é não deixar que isso aconteça. Como é que funciona o encaixe de uma carta de caminho? Ela sempre deve ser encaixada nesta posição, nunca nesta, e sempre deve estar conectada a uma outra carta de caminho ligada ao início da mina. Por exemplo, esta carta poderia ser encaixada aqui. O jogador fez isso, imediatamente ele compra uma nova carta e já é o próximo jogador. Alguns detalhes. Por exemplo, esta carta aqui poderia ser muito bem encaixada aqui ou aqui, tendo conexões. Esta carta poderia ser encaixada aqui, ou nós poderemos ter esta carta aqui. Esta não poderia entrar aqui porque não teria esta conexão. Repare que, por exemplo, esta carta poderia ser encaixada desta forma, mas nunca desta forma porque não tem a conexão com o caminho aqui. Então, esta é a ação encaixar uma carta de caminho. A segunda ação possível é jogar uma carta de ação, ou em frente a um outro jogador ou à sua frente. Quais são as cartas de ações? Essas três cartas em cima são as cartas que quebram uma das ferramentas de um dos anões. Aqui, no caso, a lanterna, aqui o carrinho ou a picareta. Um jogador que tiver uma dessas cartas em sua frente não pode mais colocar cartas de caminho. Apenas jogar outras cartas de ação, por exemplo, para se desbloquear. As cartas que se desbloqueiam são essas, que têm o símbolo verde. Por exemplo, esta carta conserta a lanterna, esta conserta o carrinho e esta conserta a picareta. Então, basta jogar na frente do jogador. As duas cartas, por exemplo, são, então, descartadas, voltadas para cima na pilha de descarte. Repare que tem algumas cartas que têm dois símbolos. Apesar de ter dois símbolos, essa aqui pode consertar tanto a picareta como o carrinho, essa tanto a picareta como a lanterna. Quando ser jogada, ela pode consertar apenas uma das duas. Mesmo que o jogador tenha as duas cartas, essa carta conserta apenas uma das ferramentas. Outra carta de ação é o mapa. O jogador joga o mapa na sua frente e ele poderá pegar as três cartas de objetivos onde tem a pepita de ouro... Desculpa, uma das três cartas de objetivo onde tem a pepita de ouro e as pedras, olhar em segredo, ver se é uma pedra ou a pepita de ouro, devolver ao local e pegar essa informação, guardar para si ou compartilhar com os outros companheiros de jogo. A última carta de ação é o desmoronamento. O jogador irá fazer o quê? Ele irá largar essa carta em sua frente e ele pode retirar da mina qualquer peça de caminho. Pode ser uma lá do início, uma do fim, depende da tática. Por exemplo, um sabotador pode pegar essa para desconectar o caminho a partir de uma peça de caminho lá do início. Essas são as cartas de ações possíveis. A terceira ação possível no jogo é passar. Isso acontece quando um jogador não pode jogar nenhuma carta de ação ou de caminho ou ele não deseja jogar nenhuma carta. Por exemplo, um jogador tem essa mão, ele não deseja encaixar aquela carta para chegar no objetivo, pois ele pode ser um sabotador. Nesse caso, ele pode optar por simplesmente passar a vez. Para isso, ele pega uma carta, só que ele coloca na pilha de descarte voltada para baixo, sem mostrar aos outros jogadores. E, em seguida, compra uma nova carta para sua mão. Essa é a opção passar. Existem duas maneiras de terminar o jogo. Com a vitória dos mineradores, que é isso quando eles conseguem chegar ao objetivo, que é a pepita de ouro. Ou com a vitória dos sabotadores. O jogo vai se dando rodadas. Após acabar a pilha de compras, os jogadores continuam jogando até que todas as cartas sejam acabadas. No momento que acabarem todas as cartas, todos os jogadores têm que passar, o jogo encerra. Se eles não chegaram à pepita de ouro, os vencedores são os sabotadores. Como funciona quando se chega em uma carta de objetivo? Da seguinte maneira. Sempre que um jogador colocar uma carta que conecta a uma carta de objetivo, essa carta é virada e ela deve ser encaixada de forma a corresponder ao caminho. Caso, em algum momento raro, aconteça da carta não poder seguir as regras de conexão, não tem problema. Essa carta é permitida, nesse momento, não seguir a regra de conexão desde que ela esteja conectada com o caminho até o início da mina. Como foi encontrada uma pedra, o jogo segue. Pode-se, por exemplo, se um jogador conseguir encaixar uma carta aqui, conectando esses dois caminhos e vira a próxima carta. Pronto. É a pepita de ouro. O jogo encerra, nesse caso, a vitória dos mineradores. E agora veremos como se dá a pontuação nesses dois casos. A pontuação na vitória dos mineradores se dá da seguinte maneira. O minerador que encaixou a última carta, que conectou a pepita de ouro, vai comprar da pilha de pepitas, onde nós temos cartas que tem três, uma ou duas pepitas, ele vai comprar o número de cartas igual ao número de jogadores. Então, por exemplo, se forem quatro mineradores os vencedores, ele irá comprar quatro cartas em segredo, ele irá olhar todas as cartas, irá escolher uma para si. O jogo é feito em sentido horário. Porém, nesse momento, esse jogador que foi o último a encaixar, então é muito importante você ser o último a encaixar porque será o primeiro a escolher, vai passar as cartas no sentido anti-horário. O próximo jogador vai escolher uma das cartas para si em segredo até que todas as cartas sejam sido escolhidas. Essa é a pontuação quando os mineradores vencem. Quando os sabotadores vencem, ou seja, não foi possível chegar na pivita de ouro, existe um número de pepitas que os sabotadores devem chegar. Repare, é o número de pepitas, não de cartas. Por exemplo, se houver dois ou três sabotadores, cada um tem que ter três pepitas, então eles podem pegar essas duas cartas ou simplesmente uma carta de três pepitas. Essa é a pontuação do jogo. O jogo é jogado em três rodadas, ou seja, depois se remonta o setup, se joga mais duas vezes e ao final das três rodadas o jogador que tiver o maior número de pepitas é o vencedor da partida. Esse é o sabotador versão básica. Agora veremos as regras das expansões. A expansão dos sabotadores traz algumas diferenças para o jogo base. A primeira é que nós não usamos as cartas de pepita e sim essas fichas que vêm com o jogo, pois a pontuação é diferente. Temos novas cartas de caminho e novas cartas de ação. Essas são embaralhadas com as do jogo base e retiramos dez no início da rodada e distribuímos as cartas aos jogadores. Além disso, nós não usamos as cartas de função do jogo base, sim essas, que aparecem novas funções e algumas um pouco diferentes. O sabotador continua o mesmo. Nós temos aqui o especulador que ganha sempre ou não importa quem ganha, mas ganha uma pontuação menor. O geólogo que se importa com algumas pedras que vão aparecer nas cartas de caminho. Os mineradores são divididos em equipe azul e verde, onde as duas podem ganhar ou apenas uma. e o chefe que ganha se pelo menos uma dessas equipes vencer, mas também tem uma pontuação menor. Na preparação, nós pegamos todas essas 15 cartas, não separamos nenhuma, embaralhamos e entregamos uma para cada jogador, não importando quantos jogadores tem na partida, que pode ser de 2 a 12. O resto do setup é o mesmo, pegamos o objetivo, embaralhamos, colocamos as três lá e a entrada da mina aqui. E se começa o jogo. Existem pequenas modificações nas ações na expansão do jogo. A primeira modificação é na ação passar. A ação passar, você descarta uma carta na versão normal. Nessa, você pode descartar uma, duas ou três e assim comprar o número de cartas igual ao número de cartas que você descartou. Além disso, existe uma ação que é descartar duas cartas. Você descarta duas cartas e pode remover uma carta que esteja à sua frente, uma carta de ação, por exemplo, que está te bloqueando. porém, nesse momento, você recompra apenas uma carta, ficando assim com uma menos em sua mão de cartas. A ação, colocar um caminho ou jogar uma carta de ação não modifica. Vamos ver agora as cartas de caminho. Novas e também as novas cartas de ação. A primeira é a carta de escada. Ela deve sempre estar conectada, de alguma maneira, à carta inicial e todas as outras cartas de escada que estiverem no jogo. Algumas cartas têm esses cristais e eles não modificam o caminho, não interrompem nada, mas eles valem para a pontuação do geólogo que viramos depois. Essas duas cartas têm caninhos desconexos, essas duas curvas e essa aqui é uma ponte, você não pode fazer a curva por aqui, pois é uma ponte e um túnel. Essas cartas também devem estar ligadas à carta de início, pelo menos em um dos dois caminhos para ser ligadas. Temos ainda essas cartas que têm portas, verdes e azuis que serão utilizadas para determinar a equipe vencedora que veremos depois. As cartas de ações, nós temos a carta do ladrão, quem tiver essa carta no final do jogo em sua frente pode roubar uma pepita de ouro de algum dos jogadores que ganhou uma pepita de ouro nesse turno. Essa carta cancela a carta de ladrão, ou seja, jogando essa carta você retira as duas do jogo, descartando. Essa carta é a troca de mão de cartas, ou seja, quem jogar essa carta vai trocar sua mão de cartas com outro jogador, descarta essa carta e o outro jogador que compra uma carta para repor a mão depois da sua rodada. Essa carta é a inspeção que você poderá jogar essa carta e ver qual é o personagem de um jogador, ou seja, você poderá saber em segredo sem mostrar aos outros qual é a função de um dos outros jogadores. Essa é a trocando chapéus, você jogando essa carta você pode usar a você ou a um outro jogador, você pega a sua carta de personagem, descarta em segredo ou o outro jogador faz isso e pega uma nova da caixa das que sobraram no início do jogo. Essa carta é a carta de prisão, o que acontece? No fim da rodada se um jogador tiver essa carta de prisão mesmo que ele esteja o vencedor ele não tem direito a receber pepitas e essa é a carta liberação que descarta essa carta, ou seja, seria o que desbloqueia o jogador com essa carta aqui. Detalhe, se o jogador tem essa carta à sua frente ele também não pode de forma alguma jogar cartas de caminho, apenas cartas de ação. Essas são as cartas de ação. Como se dá ao final da partida a pontuação e os vencedores? Bom, no caso de não conseguir chegar a pepita de ouro é como o jogo convencional os sabotadores ganham. A pontuação desse jogo depende da quantidade de vencedores na rodada e aí se segue uma tabela e esses pegam a quantidade de pepitas. essa tabela vocês podem ver no vídeo. Muito bem, nesse caso em que se chegou a pepita pode acontecer o seguinte, ou as duas equipes ganham a verde e azul apenas uma sempre que elas ganharem o chefe também ganha porém ele vai receber uma pepita de ouro a menos que a outra. Nesse caso nós não temos nenhuma porta ligando o caminho então as duas equipes ganham então todos esses jogadores são pontuados como os vencedores. Mas poderia ocorrer uma situação como essa aqui ao invés dessa carta nós temos essa. Nós temos uma porta azul ligando o início até a pepita de ouro. Bom, nesse caso quem ganha é apenas a equipe azul o chefe continua vencendo se fosse uma porta verde quem venceria seria apenas a equipe verde. O geólogo não importa como acaba o jogo o que importa para ele são esses cristais aqui todos esses cristais contam para ele 1, 2, 3 então ele ganharia 3 pepitas de ouro detalhe se tivessem 2 geólogos se dividiria pela metade arredondando para baixo 3 de por 2 seria 1 cristal para cada um e o especulador ele vence não importa quem ganhe também mas ele ganha 2 pepitas a menos então pode ocorrer inclusive ele não ganhar nenhuma pepita lembrando que o chefe também ganha uma pepita a menos que a equipe essa é a pontuação o jogo se dá em 3 rodadas quem tiver mais pepitas de ouro ao final do jogo é o vencedor Música 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 Legenda Adriana Zanotto